Tudo bem, pessoal? Nós vamos falar hoje sobre as generosas diárias dos ministros do Tribunal de Contas da União, aquele órgão que fiscaliza os gastos públicos. Quatro ministros e um servidor do TCU receberam um total de 198 mil de diárias em viagens a países da Europa, Ásia e Estados Unidos para conhecer a tecnologia 5G. Os ministros receberam 4 mil reais por diárias, em média. O ministro Alton Alencar, que esteve nos dois roteiros, recebeu 66 mil em diárias, o equivalente a 266 auxílios emergenciais. O TCU afirmou ao blog que o valor das diárias internacionais dos ministros é de 691 dólares. Os ministros do TCU integraram comitivas lideradas pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, em fevereiro e junho deste ano. Ele abriu mão das diárias, mas as despesas com o jatinho da Fábio que transportou as autoridades somaram 875 mil reais. As diárias dos seis servidores que acompanharam o ministro das Comunicações custaram 134 mil reais, ou 2.200 a unidade. Incluindo passagens aéreas e outras despesas, a conta fechou em 228 mil. As comitivas estiveram em Estocolmo, Helsinki, Tóquio, Shenzhen, na China, Washington e Estados Unidos. Na primeira missão, de 2 a 13 de fevereiro, a comitiva esteve em países da Europa e Ásia. Cada ministro do TCU recebeu cerca de 45 mil, com 10 diárias e meia. Viajaram os ministros Bruno Dantas, Vitaldo Rego e Walton Alencar. O TCU vai analisar a regularidade do edital de licitação das frequências de 5G no país, com transmissão de dados dos celulares em ultra velocidade. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, o secretário de Assuntos Estratégicos do Palácio do Planalto, Almirante Flávio Rocha, mais quatro assessores do ministério, receberam um total de 149 mil com diárias. Dois assessores que seguiram em voo de carreira, gastaram mais 53 mil com passagens. Gastos extras somaram 25 mil reais. A bordo de um jatinho Embraer 135, a caravana fez 11 escalas para chegar aos seus destinos. Passou por Praia, em Cabo Verde, Valência, Espanha, Astana, Cazaquistão, Seul, Guangzhou, na China, Calcutá, Índia, Abu Dhabi, Atenas e Argel. Não foi possível visitar Seul por causa das restrições sanitárias impostas pelo governo da Coreia diante da pandemia da Covid-19. A comitiva visitou as empresas da Nokia, na Finlândia, Ericsson, na Suécia, NEC e Fujitsu, no Japão, e Huawei, na China, todas fornecedoras da tecnologia 5G. Em junho, Fábio Faria fez visitas a Washington e Nova York, acompanhado dos ministros do TCU Raimundo Carreiro e Walton Alencar e do servidor Uriel de Almeida. Cada ministro recebeu mais 5 diárias e meia, no valor de R$ 20.700,00, enquanto o servidor teve direito a 7 diárias e meia, no total de R$ 22.000,00. Ainda não estão disponíveis os valores recebidos pelos servidores do Executivo que estiveram nas viagens aos Estados Unidos. Senadores Flávio Bolsonaro, filho do Presidente da República, e Ciro Nogueira, principal líder do Centrão no Senado, aderiram à comitiva que esteve nos Estados Unidos. Cada senador recebeu 6 diárias no valor de R$ 13.000,00, cerca de R$ 2.200,00 a unidade. Também estavam na missão representantes dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, do Gabinete da Segurança Institucional , da Secretaria-Geral e da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Em Washington, a comitiva teve reuniões com as equipes da Qualcomm, Motorola e IBM, empresas privadas que fornecem infraestrutura para a tecnologia 5G. Em Nova Iorque, as autoridades brasileiras visitaram a exposição da rede privada da ATT, utilizada na área de segurança pelo governo americano. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e, principalmente, sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!